É isso aí gente, hoje é dia 15 de janeiro, seja bem vindo ao canal Lula Trem, você que é inscrito, você que não é inscrito seja bem vindo também gente, já clica aqui embaixo e se você gostar do vídeo já deixa o like aí, talvez eu ache que vocês vão gostar. Gente, eu vou fazer aqui um unboxing bem rapidinho de um hub que eu peguei da China, é um hub pra carregar as baterias do Mini 2, porque como eu já falei lá no Mega Review que eu tô sugerindo aqui, assista lá depois e também no unboxing dele que eu vou sugerir após esse card sair daqui, o carregamento da bateria do Mini 2 é feito através do drone, esse negócio de carregar pelo drone é nem 1% do que eu falo no Mega Review, então depois vocês assistam lá, quem for adquirir ou quem tem um drone desse aí pra ficar por dentro do aplicativo e das funcionalidades dele. E como eu falo lá, eu não gosto da ideia de usar o drone como carregador de bateria, então eu pedi da China um hub que dá pra carregar, parece que ia ter 4 baterias, o controle celular, negócio louco gente, demorou 25 dias pra vir, eu paguei 160 reais, eu peguei na Shopee, não sei porque eu paguei frete, porque diz que lá é frete grátis, frete grátis, mas o meu teve 15 reais de frete, mas valeu a pena porque o aparelho é muito bom e carrega rápido, pelo que eu andei vendo nos fóruns, porque não tem vídeo dele, ainda por isso que eu tô fazendo esse unboxing e falando sobre ele, beleza? E vamos abrir ela pra ver o que que tem dentro, o Mini 2 é esse, como eu já falei, tem Mega Review e Unboxing no canal, ele não é o foco do vídeo hoje, então eu vou deixar ele aqui, e eu fiz também um unboxing de uma bateria que eu pedi, tá mostrando tudo que vem certinho e tal, e veio rápido gente, 15 dias essa bateria, tá incrível, meu Deus do céu, bem rapidão. E o controle dele, tá, deixei aqui porque parece que tem cabo aqui pra carregar tudo ao mesmo tempo, eu não sei, vamos ver né, então vamos lá, vamos abrir aqui, muito bem embalado, é gente, a maioria das coisas da China vem no saco plástico né, porque, acho que caso de molhar e tal né, hum, bem legal, bem embalado, é isso mesmo ó, formino 2, É, já tava até meio aberto, acho que alguém fez alguma conferência né, eita, eita tomadona da pega, oi gente, que zoeira meu, vou ter que usar um adaptador, isso aqui acho que é o padrão europeu, e não tinha pra selecionar outros padrões não, ah, mas é cabo de radiogravador, mais fácil trocar o cabo inteiro, é gente, o legal dessas tomadas é que já tem um fusível aqui ó, né, então qualquer pipoco ele queima esse fusível, é bem seguro, bem interessante, 3 amperes, 250 volts, beleza, o cabo, o que mais que vem aqui, nossa mãe, cabo de uma das baterias né, que você coloca aqui ó, você encaixa aqui, pra carregar, assim, e quando não, você põe aqui pra proteger, cabo de outra bateria, Cabo de outra bateria, e cabo de outra bateria, realmente 4 cabos iguais, pra carregar 4 baterias do mini, bom, não é o meu caso né, só tenho 2, e aqui o carregadorzinho, antes de tudo, vamos ver o que que fala aqui, Agradecimento, vamos lá, vamos ver aqui, chinês não, ninguém tem de mandar ainda, é gente, é 8.8, 2 amperes vezes 4, 8.8 volts, ah é, porque cada uma tem que ter, são 2 células de 3.7 aqui dentro, Então, acho que é como é, HV, High Voltage né, então ela dá, um pico de 8.8 por 2 amperes, vezes 4, x4 aqui, e só ele tem uma porta USB de 5 volts por 3 amperes, Tempo de carga é 50 minutos, é bem rápido gente, realmente é rápido, sabe por que que eu desconfio que é rápido? Porque, ele tem fonte interna né, vou pegar ele aqui, ai cheirinho de novo, esse cheiro é uma delícia, ó, pesado hein, caramba gente, Eu levo muito pelo peso, porque os transformadores, a parte é bem mais robusta né, caramba interessante, legal, vamos lá, 100, 240, bivolt automático né, que nem a gente viu, 8 por 8 por 8 amperes, por que 8 amperes, 2, 4, 6, 8, cada porta solta 2 amperes, Então, dá 8 amperes, ah lá, 8.8 2 amperes, USBs 3 amperes, 3 amperes é mais que o suficiente para carregar aí, o controle né, Ah lá gente, 2 USBs, caramba, o negócio é louco hein, ó, encaixa os cabos aqui, Claro que é um hub, não é tão pequeno quanto o original do DJI gente, que é bem mais caro né, mas ele é, ele é bem poçante meu, Tô abismado aqui cara, o quão poçante é esse negócio, a fonte dele interna, por isso que é pesado né, que não dá pra abrir, Deixa eu ver se dá pra abrir, não dá, mas dá, mas vai estragar um pouco né, vai machucar, A fonte interna dele é bem potente, por que pra aguentar carregar 8 amperes em 8 volts, 8.8 volts por 8 amperes né, 2, 4, 6, 8, e ainda soltar mais 3 amperes aqui, a fonte que tá aqui dentro não é qualquer fonte não, O negócio é poçantinho mesmo hein, sei lá se é Mavic né, a DJI não pôs o Mavic no Mini 2, mas vai entender, É gente, material muito bom, realmente, na verdade é o White Piano né, porque tem o Black Piano né, O Black Piano é aquele brilhante porém preto, esse é o White Piano né, legal, tá pra carregar duas coisas né, O celular e o controle, tô com o cabo preto aqui, cabo de rádio gravador gente, esse cabo eu acho fácil aí, Tá nos comércios aí, não é complicado de achar, encaixei aqui, vou ligar em 110, ver aí o que vai acontecer, Liguei, aí acendeu tudo verdinho, que bonitinho, é gente, eu andei vendo nos fóruns tá, como eu falei, Não tem vídeo ainda, esse é o primeiro, pelo menos até então no YouTube, só se sair algum outro mais, Depois do meu, não tinha nenhum e resolvi fazer, mas tô abismado com o peso viu, a fonte aqui deve ser bem potente, Puxa vida, que legal, vamos lá, vou colocar uma bateria, essas baterias já estão quase carregadas viu gente, Mas vamos colocar elas, vou carregar aqui, tá lá, vermelho, quer dizer tá carregando, parece laranja, mas é vermelho tá, Porque o celular dá uma, deixa eu desligar a luz aqui, aí agora ficou um pouco melhor, pra ver a cor né, E vou colocar essa outra também, possivelmente aquela história né gente, vermelho, carregando, verde cheio, Coloquei outra, vamos ver se vai mudar, elas estão praticamente com carga total, olha lá, vermelho também, É, eu vou dar um tempinho, vou esperar carregar, quem receber isso daqui gente, o adaptador aqui é um trambolho gigante, Sei lá gente, às vezes até compensa cortar né, e pôr um pino macho né, porque é mais discretinho, porque não parrudo, Olha o tamanho do negócio, vou comprar um cabo de rádio gravador, também né, às vezes você tem até jogado na sua casa aí, E o carregamento é rápido, isso é que é legal, vamos lá gente, enquanto eu dar uma carguinha ali, vamos dar uma olhada no manual, Obrigado por escolher o carregador, por favor lê esse manual com cuidado antes de usar, Esse carregador pode carregar 4 peças da bateria inteligente, da bateria esperta, do Mini 2, simultaneamente, Com proteção de sobrecorrente, superaquecimento e sobrecarga, sobrevoltagem, sobrecarga, overcharge, E balanceamento, esse dispositivo pode carregar baterias do Mavic Mini 2 mais rapidamente, Estavelmente e seguramente né, com segurança né, safely, Olha lá, agora vai falar dos LEDs, gente, o manual é legal, caso aí, eu também não manjo muito de inglês, Mas usar o Google Tradutor aí ajuda tá, Estado dos LEDs correspondente de carga, O LED é verde quando está totalmente carregada, ou quando ela tá carregada ela para né, É, quando está sendo carregada o LED vermelho, realmente vermelho, por favor coloque o, ah tá, Ele fala gente, para colocar o carregador em um local e não tampar nada na superfície dele, Para ter uma eficiente radiação de calor, porque ele esquenta né, é de potência o negócio, Ele é potentinho, por isso que tem os, aqui é tudo aberto gente ó, tudo aberto, então, Não põe nada em cima viu, coloca roupa, alguma coisa não, deixa assim, Embora seria mais eficiente se esse escorte fosse em cima né, porque a tendência do calor é subir do ar quente, Só que as vezes eles fazem assim, porque vai que você deixa cair água, um exemplo né, na pior das hipóteses então, E no 3 fala né, que a bateria automaticamente entrará em carga estática né, Quando temperatura estiver high né, estiver alta e tal, mas eu acho que isso daqui é de proteção dela, Realmente, eu falo no Mega Review, por isso que eu falo gente, assiste lá, Quando essas baterias estão quentes, que você acabou de voar, Se você pôr para carregar não vai danificar, ela não vai deixar carregar porque ela está quente, Ela tem uma temperatura mínima de trabalho, então não adianta você tentar, Colocar para carregar com ela quente, porque o próprio circuito dela não vai deixar carregar, É uma proteção, aí colocar bateria quente danifica, bateria inteligente não, Porque ela não deixa carregar enquanto estiver quente, Agora, essas por exemplo, que é de drone de brinquedo né, que não são inteligentes, Sim, essas se estiver quente ela carrega normal, aí pode danificar, Só avisando aí, pode ser que quando ela está quente, ele não vai deixar carregar, É gente, realmente, não tem muito o que falar né, Embora o carregadorzinho realmente me surpreendeu, Eu não ganhei, eu comprei ele tá, não é brinde de loja nenhuma, Então, o que é para ser falado, a gente fala mesmo, Que ele tem potência para carregar o controle, carregar o celular né, Que é o que eu estou fazendo a filmagem, E as quatro baterias ao mesmo tempo, Essa marca aqui diz que é muito boa mesmo, Vi nos fóruns aí, fora do país aí, Bem curioso mesmo, É sempre bom manter esses contatos aqui ó, Fechados enquanto não está usando, por causa de oxidação, Principalmente quem mora perto do litoral aí, Na maresia, é impiedosa mesmo, Detona com tudo, é um boxezinho rápido hein, Achei legal que carrega até em 50 minutos, Não é de surpreender tanto, Porque pela potência que ele solta aqui, Só gostaria de saber qual a potência da fonte aqui dentro, Só que é uma fonte interna, Vantagem é de ser compacto né, Não tem aquela cabeça preta que vai na tomada, Porém, se essa fonte der problema, Leva o carregador junto, Então você tem seus prós e seus contras tá, De ter a fonte interna, Eu praticamente, por mim, Eu não me importaria de ter a fonte externa, Porque aí você vê aí, existe fonte de corrente boa aí, Pra comprar no mercado, Talvez ela solta 12 né, E os reguladores aqui soltam tensões mais baixas né, Por isso que é mais eficiente fazer assim, Então solta por exemplo, 12 volts por 10 amperes, Aí vai dividir 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, Tem que ser 12 amperes né, Porque é 3 amperes para os USB, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 né, Opa, dando mal contato aqui, Será que é impremiado? Não gente, na verdade não é não, É uma leve sujeirinha que vem ó, Então por isso que é bom você fazer assim ó, Dar uma girada, tá, Isso não estraga nada, Inclusive uma vez eu pedi um drone, Acho que foi até o Viso, Que os botãozinhos ó, Que não funcionava, Aí eu dei vários cliques e funcionou, Por quê? Porque às vezes ele veio com alguma sujeirinha, E como ficou parado durante todo o tempo, Aí você dá bastante toque e ele voltou a funcionar, Então, Vamos dar uma giradinha né, Isso daqui não estraga nada não, Você vai raspar os contatos lá dentro, De maneira de que ele vá dar contato certo, Então um unboxing rapidinho aí, Desse carregador famoso, Muito bem falado aí, Lembrando que existe um carregador USB, Deixa eu pôr o pé pra cá, Existe um carregador USB, Que carrega individual, Ele é uma caixinha preta, Que você encaixa a bateria, E tem uma entrada USB, Aí você liga em uma USB de, Sei lá, de celular, De alguma coisa e carrega, Só que é uma por vez, Claro que é muito mais barato né, Ele não carrega um monte de coisa por vez, Que nem essa daqui, Eu quase que ia pegar ele também, Só que como eu tinha a intenção, De ter outra bateria futuramente, Então eu falei, Não, vai esperar uma carregar a outra, Então já pega um, Que já carrega tudo uma vez, Até o controle né, Mas o controle tá carregado, É, Mais ou menos carregado né, Então já, Pega o negócio e carrega todo mundo junto né, Mas é muito bom, Indico viu, Porque se for pegar o Rapid DJI, Além de carregar só 3 baterias, Não 4 que nem esse, Ele tem uma bateria nele, Parece né, Ele tem uma bateria própria, Se eu não me engano, Achei até curioso isso, Porém, O preço não é curioso né, Parece ser meio caro, Então eu falei, Eu não vou pegar também, Que é um negócio caro, E esse carregador aqui, Porque eu vi nos fóruns aí, Internacionais, Ele é muito bom, Se vocês gostaram do vídeo, Dá um like no vídeo, Se inscreve no canal gente, Sempre eu peço isso, Isso é muito importante, Ajuda muito o canal, A gente faz os vídeos, Eu tô na hora de serviço, Nem tô com o canal Lelo Trem aí, Tô aqui na hora de serviço, Agora é quase 8 horas, Então eu vim mais aí, Pra poder fazer o vídeo, E a gente edita, Faz aí, Pra poder passar a informação mais precisa, E exata pra vocês, Aí o quanto antes, Então dá uma se inscrevida no canal, Não custa, Clica lá em se inscrever, Depois vai no sininho, Marca todas lá, Ou se você não quiser ser notificado de todas, Não tem problema, Isso ajuda bastante o canal, Que nem eu falei, Além do like aí, Se você gostar do vídeo, Deixa o like, Valeu? Então valeu gente, Pra assistir mais uma vez, E até o próximo vídeo, Se Deus quiser, Valeu, Tchau! Esse é o complemento do vídeo, Já coloquei o controle pra carregar também, E essa daqui, Praticamente já está carregada, Acendeu verdinho, Aí só esperar carregar essa, E já é, Não demorou muito não, Rapidão mesmo, Tá morno só, Campeão, Agora sim, Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho